Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Battlefield V e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! E esse game foi desenvolvido pela DICE e distribuído pela EA para as plataformas PS4, Xbox One e PC. Bom, e a promessa aqui é a gente ter o Battlefield mais imersivo já feito com o cenário todo focado na Segunda Guerra Mundial e vários modos de jogo, né? Bom, quem está ligado nas nossas lives lá no Facebook sabe que a gente já está curtindo o game há alguns dias. Bom, vamos lá para o gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai lá as notas para esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Battlefield V! Hoje é dia de guerra! É! Galera, vamos começar aqui pelo modo de um jogador que é o Histórias de Guerra. Vamos dar uma olhadinha em cada modo aqui rapidamente para quem não conferiu nossas lives. Lá nas lives a gente faz gameplay de Battlefield já há alguns dias mas hoje vamos fazer a análise completa aqui então, hein? Galera, vamos começar pelo O Chamado do Meu País que é a introdução Battlefield V aqui então, hein? Galera que gosta da franquia Battlefield aí esse jogo vale a pena dar uma conferida, hein? Tá muito esperado! E tá muito caprichado, hein? Parte sonora, gráfica... Olha o som aí, ó! A Grande Guerra terminou com um silêncio ensurdecedor. Primeira guerra, hein? É uma linha contínua, né? O mundo seguiu em frente, entre o Battlefield I e o V. E no silêncio nós esquecemos. Beleza, vamos começar no cenário da Noruega aqui então, né? 1940 já em plena guerra. Ah, tá o Ataque Noturno às Docas de Narvik. Ah, olha isso! Fantástico! Qual comendo, vá! Bom, parte desse mapa aqui a gente conseguiu explorar um pouco na versão beta que tinham liberado, a gente até fez um gameplay da versão beta no canal, né? Vamos lá, a gente já começa aqui na guerra! É, não, já começa aqui, ó! Pesado, hein? Pou, pou, pou! Nossa, tá bem nas linhas aqui, ó! Eita! Vamos acabar com a raça deles! Tem mais um. Já foi, vamos avançar, 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 avançar! Tem que deter mais, hein? Opa! O tiro perto, ó! Nossa, o pelotão tá morrendo aqui, ó! Aham, todo ele, né? E aí, onde é que os caras estão, hein? Não tô conseguindo ver com essa fumaça. Ó, pra gente se deitar aqui, hein? Ah, a gente se queimou um pouco aqui. Ah! Ai, ai, ai! Pau, 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 pau! Ao menos os pés dele levaram tiros. Nossa, tá difícil aqui. Cadê nosso pelotão, pessoal? Não, sobrou muito, eu acho. Nossa! Aqui, ó! Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar! Deita, deita, deita! O que é que os caras estão? Escondidinhos aí, mais pra frente. Aqui, 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 sim! Os caras estão ali! Ali! Os caras estão ali! Perquei os caras aqui, ó! Tá, vamos avançar, vamos avançar, a gente conseguiu! Cada espaço do terreno aqui é importantíssimo, a gente conquistar, viu? Deu uma bugada ali, tu viu? Esses gritos são terríveis, né? É. Vamos lá, vamos lá, vamos avançar, vamos avançar. Olá, olá! Olá, olá! Uou, tanque! Uou, lady! Nossa, já era! Aqui já era, galera! Uou! 1941! É. Agora a gente já vai pra um cenário completamente diferente aqui, né? Deserto. Ah, um mais legal que o outro. Cenário clássico aqui da Segunda Guerra em Tobruk. Galera, vamos lá, vamos de tanqueiro agora, hein? Ó! Guerra de tanques aqui, ó! Uou, uou, uou! Opa, estão nos acertando aqui. Ai, é pesado, hein? Era. Beleza. Tá, vamos avançar com o tanque. Galera que curte o game War of Tanks aqui, hein? Na War Game. Tem tanque aqui na Eurofix também, hein? Tem tanque, tem avião. Ó lá. Era, hein? A Taria não tem nem chance aqui. Avanço do eixo. Os nazistas dominaram aqui o norte da África por um tempo, hein? Opa, que violência, né? Meu Deus! O tiro é muito potente. Opa, tem um tanque aqui, ó! Tanque inimigo. Opa! Epa, epa! A guerra tá comendo aqui, hein? A guerra fica muito pesada com o tanque. Olha aí. Opa, opa, opa! Tá vendo? De onde é que tá vindo o tiro? Vai, vai avançar, vai, vai avançar. Oh, essa música do Battlefield, hein? Muito bom. Galera que jogou Battlefield 1942, hein? Aliás, tinha o cenário de Tobrou. Opa, opa, veio o tiro do céu. Aí complica, né? Ah, mas é pra passar pra próxima, pra Argélia, 42. Ano seguinte, de novo. Sempre vem um tirambasso pra passar pra próxima. É, aliás, a Argélia, 42, sou o ano da virada, hein? Ó, a Casterine passa. Ó, tá muito sniper aqui, a Bairin. Beleza. Nossa, sniper é muita violência. Sniper é... É certeiro, né? O cara tá paradinho ali. Quase. Era. Tem o que, mais um? Ah, não, tem mais. Nossa, foi quase. O cara nem... Nem viu. Reforços a caminho aí. Eita! Eita! Eita, os reforços chegando. Aqui, ó. Beleza. Nossa, aqui, ó. Míssel caindo. E aí? Olha ali. Que horror. Escondido, né? Deu um salto. Não. Avião, avião! Avião, avião tá voltando. Se protege, o avião, avião, avião! Iê, ia, ia, já era! Aqui é a batalha em todos os cenários, né? Não. Agora é avião! E é legal também, né? Eu curso batalha aérea. Alemanha! 43. Beleza, vamos lá, então. Cadê? Olha que legal. Uou! Tendo a informação, ó. Vamos ver daqui a pouco eles aparecem. Show. Enquanto tá ok aqui, né? Controle aérea. Tudo na boa. E aí? Ó, o controle tá bom aqui também, viu? Tá bem, velho. Olha aí, ó. Percepto o esquadrão 114 em Hamburgo. Nossa, galera. Olha ali embaixo. Bah! Meu Deus, as mosquinhas. E aí? E aí, vamos tentando. Batalha aérea, hein? Olha, tirou uns pedaços daquele ali. Mais complicado, né? Nossa! Tocando terror com os caças aqui, hein? Vamos voltar, vamos puxar, vamos puxar. Nossa, olha o tamanho do padrão aqui. Vamos, galera, vamos, galera. Sinistra, hein? Embaixo, é muito legal. Speedfires chegando. Ai, ai, ai. Agora vai metralhando como se não houvesse amanhã. Ó, aqui. Defesa dos caras. Pega a formação ali e taca a tira. Agora a batalha é só de caça aqui. Ai, ai. Complicou, hein? Não tem formação, formação. Ai. Uh, lele. Tem que ir tacando o tiro. Aí, os oito tem lá, né? Traz, traz, traz. Nossa, esse aí já apresentou o defeito. Nossa, nossa, galera. Não deu aqui. Galera, vamos aqui no modo conquista. Pra dar uma conferida. Esse que é o modo mais popular da franquia Battlefield, hein? Vamos aqui no mapa Rotterdam. Que é um mapa pra galera que curtiu a versão beta e esse mapa tava disponível já, né? Beleza, vamos escolher onde é que a gente vai nascer aqui, né? Tá. O inimigo tá com duas bases, a gente tá com três. Mas a gente tá perdendo essa daqui. Vamos tentar ajudar o time a recuperar essa base. Adei aí. Beleza. A gente já tá com mais pouco, um pouquinho melhor. Epa, epa. Nossa, é nosso. Tô meio susto aqui. Que susto, né? Também quando vi mexendo. Ai, 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 ai. Nossa, ali ó. Só no susto. A gente pegou uns ali só no susto, hein? Aham. Tá, tá valendo. Mas a gente perdeu a base Brabo, né? É, aham. Vamos tentar pela Alpha ali, fazer um corredor pra reconquistar a Brabo. Eu acho que a Alpha também tava abaixando um pouco. Abaixando um pouco? Acho que sim. Aí, aí. Ah, não, mas aqui tá segurado. Vamos por aqui, então. Ali. Ai, tem dois. Tinha um de cada lado. E a gente ficou preso nessa caixa aqui, foi difícil recuar. Acho que não tem nenhum médico pra nos ajudar aqui. Ah, tô ferido. Já era, galera. Já era. É, os caras vão tentar passar pra Alpha, hein, time? Volta aí. Vamos lá, tem esse carinha aí da metralhadora do nosso pelotão. Vamos nascer com ele, então. Ah, tem alguém acabando com a gente aí. Embaixo? Pois é, tá aparecendo, né? Ou na altura de cima aí do prédio. Ah, pode ser por aquela rua ali, ó. Nossa, foi o tempo de recarregar aqui. Olha ali. Era naquela rua ali o negócio. Pegamos. Pera, aquela rua é a rua do desespero, né? Todo mundo vem por ali. Atingimos um pouco o cara ali. Vá. Ali, ó. Ali, o time tá vindo por ali. Ou eles se ligaram e agora não vem mais por ali. É, pode ser. Nossa, alguém morreu aqui. Ai, esses gritos são horríveis. Ah, time. Aqui, ó. Munição, ó. Tem que pegar manualmente agora. Não é só passar do lado. E aí, tem gente lá do outro lado. Os caras tão se trocando tiro, ó. Ah, tá no trem aqui. E aí, onde é que os caras tão? Mocosadinhos aí, hein? Aqui, esse cenário, eu acho ele um dos mais legais desse mapa. É nenhum. Mas tem muito ponto pra se esconder. Tem. Já era, hein? Tem mesmo. Tem muito ponto pra se esconder aqui. Não tem nenhum médico aqui. Ok. Médico. É, acho que ele tá tentando chegar ali. Médico. Não vai rolar. Isso aí é assalto. Ah. Tem um ali. Médico, vem. Rápido. Chega, médico. E aí, cara, chegou bem na hora, hein? Nossa, ali ó. Pesado, hein? A gente tem que recarregar. Pesado, hein? Mas o cara não salvou, a gente conseguiu matar um ainda. Epa, aqui o nosso médico tava mal ali também. Já era também. E aí, galera, vamos... Vamos renascer de novo aqui, tá? Esse cenário é muito pegado, né? Muito Tá, vamos ver onde é que a gente vai agora Como é que a gente tá Ó, o time retomou a beta Mas aqui, ó, tá sob combate na alfa Pois é Vamos tentar aqui, ó, com o veículo Ajudar o time a... Eita Nossa Eu acho que vão cair fora, hein? Nossa A gente tentou pular fora e o negócio explodiu Quando a gente tava pulando fora do veículo Não, rolou Eu acho que era um tanque, né? E aí, a gente tá sem veículos aqui Tá, vamos tentar pela... Bravo aqui E aí, vamos ver quem é que tá por aí O time todo tá indo Tá só o nosso time Ali embaixo da ponte Ninguém Aparentemente ninguém Vamos lá, então Vamos com o time Vamos lá Opa Nossa, filhão Que triste Molevo lá Galera, o que que foi isso? Meu Deus Eu nem acreditei Que o cara também nos viu Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Ai Nossa, olha lá o tanque Nossa Galera, que sinistro isso aqui Nossa, recupera Eu tô contigo Ai, 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 ai Tá, tá sinistro aqui A gente conseguiu sobreviver Vamos avançar Vamos avançar Nossa, tá difícil aqui Isso aqui Isso aqui com cautela Tem Ai, ai Ah não Nossa Olha lá É aquele miserável lá Que tá fazendo isso É, tinha que dar um fim nele Tem que chamar alguém de assalto Assalto lá embaixo da ponte Tem um tanque Deixa eu falar uma espiada aqui O time Junto com o tech Deve ter mais infantaria Do outro time Oi Que susto Tem que chegar assim, rapaz Se sou eu Já pego um kit médico E já avanço pra cima dele Com o kit médico Porque é assim que se faz Tá Nosso time tá aqui Eu acho que destruíram o tanque Que tem um buraco na ponte Aqui Vamos time Vamos time Eu acho que detonaram essa ponte Ih, ai, ó Pessoal, a gente tá sem cobertura Ó Tá indo pela janela ali Nossa Ah, esses gritos aí São horrorizantes Ah, nos pegaram do outro lado, pessoal Difícil, hein? Betalfield aqui Tem que estar ligado Em todos os cantos Não tem essa Tá Vamos tentar renascer Num lugar bom aqui Vamos ver como é que tá A distribuição Eles tão com mais base No momento Alpha, beta e... O que é o C mesmo? Deu uma invertida Eles tão com Charlie também Charlie Ó A gente tá perdendo mais tickets Do que eles Nesse momento Porque eles tão com Maioria de bases, né? Vamos entrar aqui Com o nosso Colega de pelotão Aqui, tá lindo O esquema é nunca ir No campo aberto Aqui, né? Tem que buscar Sempre cobertura Local onde se esconder Tem um barulho aqui De granada, hein? Alguém tocou com o granada Objetivo A tomado Beleza Nossa, a gente meteu o terror ali Acho que ele não vai conseguir Revidar A gente toca o terror aí Se for o caso Vamos, vamos, vamos Deve ter mais gente aí, time Se liga aí Aqui deve ter mais gente Eles tão juntinhos Vindo por algum lugar, né? É Tá tudo muito silencioso Tá ligado nessa rua lateral Aqui, ó Também Vamos avançar, avançar Por ali, ó Por ali tem alguém Pra pedir ajuda Aqui tem alguém E aí Será que não dá pra salvar Aquele cara ali, né? Opa Maravilha Vamos, time Ó Tá avançando pela ponte Boa, boa, boa Nossa Oh, fogo Os baratários no fogo, hein? Uau Uma morte Terrível aqui, galera Mas tá valendo Nosso time tá conseguindo Avançar, pelo menos, hein? Tá Vamos mais um pouco por aqui, então Tá dando certo Por baixo aqui dos trilhos, né? Ali, ali Pela esquerda Nossa Ah, não, o cara já tava preparado ali Quando apareceu Tentamos pegar a metralhadora aqui Com o médico ali Se arrastando Boa, garoto Conseguimos reviver aqui Nossa Eita, aí tá sinistro Ah, a gente conseguiu Aí Tem até na rua esquerda aí também Se alguém atrasa aqueles pilar ali da direita Onde é que tá o cara? Pegando mais policiais! Vamos, time Fica aí! Ah não Esse é nosso Susto Vão, 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 vão Lá no fundo tem gente E aqui é esquerda, hein? Se liga é esquerda Passa o chão aqui Ah, é Tudo nosso, tudo nosso Vão, 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 vão O time tá conseguindo avançar aqui, pelo menos Avante, avante Legal, legal Tô ouvindo uns gritos daqui Olha ali, o cara consegue pular daqui Vou tentar também Aí, ó Deu certo Que legal Ah, aqui Olha, eles só estão com a base Bravo Aí, atrás, ó Cuidado Lá atrás, né? Atrás do Esses caras tão lá, time Esse aqui, ó Vou causar o míssil aqui Vamos ver agora Esse aqui tá mal Opa, acho que nos viram aqui Dá pra dar a volta aqui, será? É, talvez dê Olha, tem um nosso ali também Ah, foi É uma bagunça, né? Epa, que tocaram uma fumaça aqui Morreu Por aqui não tá bom não, hein? Vou tentar dar a volta aqui por trás da rua Essa é uma opção Não sei se não tem alguém camperando aqui Olha lá Traz da árvore Miserra Você abaixou ali Nossa, ele se abaixou Ali, tá pela graminha ali, ó É Aí, aí Ah, não deu, hein? Tentei chegar na manha aqui Não deu, galera Galera, vamos aqui no modo Operação Grandiosa Agora, ataque a Rotterdam É o mesmo mapa Mas agora a gente mudou de modo Eu acho esse modo Uma das partes mais legais do Battlefield A gente tem uma guerra por módulos aqui Que o time tem que focar em atacar E o outro em defender Vamos lá, então Escolhe nossa base aqui Que a gente vai nascer E vamos nessa, né? E vamos nessa Bom, a gente tá com o nosso mapa aqui Beleza, vocês viram, né? O nosso objetivo nessa partida É defender Enquanto o outro time tem que avançar pelos setores Muito bem A gente vai indo meio com o olhar atento Assim, pra ver se enxerga alguém Olha os paraquedistas Olha os paraquedistas Não é essa E essa névoa aqui tá sinistra, né? É Bem feita Olha, já tá vindo pipoco do céu aqui Tem gente aqui em cima Beleza Vamos tentar segurar as forças inimigas aqui Pela ponte aqui Se os caras chegarem Vai ser difícil segurar ele Gente, é o inimigo Ele tá vendo alguém, eu imagino Ah, tem gente passando lá Ou ele tá vendo coisas Opa, tá caindo coisa aí Ele tá mirando alguém lá pra fundo Aqui, ó Ah, tá vindo tiro Eu nem vi da onde a gente pegou, pessoal O cara veio por trás Algum médico aí Médico Médico tchau Aêêêêêêêêê Médico Médico é bom, o cara tá ligado Médicos é coisa linda de Deus Cara, vamos Vamos tentar aqui Vamos tentar tocar o terror também Já que eles estão chegando por ali E aí, tem mais gente aqui? Olha, em princípio tem, em profundo Mas não que dê pra ver bem É Vamos tentar avançar aqui um pouco Ali, agachadinho Conseguiu ajudar a matar Tem uns caras por aí Ali, ali Vamos pegar Aqui no meio ninguém vai conseguindo salvar A gente tá muito exposto Ninguém vai ter espaço pra isso Sim, então vai tomar tirambaço Tá, pessoal, vamos ajudar o time aqui a se defender Temos que defender o setor aqui Vocês podem ver pelo mapa aqui São setores A gente tem que defender o setor atual Que é esse que tem a base Bravo e Charlie Se eles conseguirem tomar isso aqui Eles vão avançar pra esse setor aqui Que é o último setor Então, vamos lá Então, vamos lá com tudo Ipa, aqui ele tá em combate Esse aqui Se ele sair de combate A gente consegue nascer com ele Né, no caso ele não conseguiu Tem que nascer aqui na base mesmo Vamos lá, então Esse modo aqui Nos dá uma sensação de guerra mesmo Um time vai avançando O outro vai recuando Ó, tá rolando o tiro Acho que é pro lado direito Que tem inimigo, hein Por ali, por aquela rua, né Eu tinha até pensado aqui Pro lado direito na rua Mas acho que pode ser Ó lá, tá fazendo a escada Tem pra ver se mexendo Já vamos na grosseria É, vamos Então Supressão aqui, ó Supressão com isso Vamos tentar salvar esse aqui Conseguimos Aqui, o time tá avançando E aí, tem mais ninguém aqui? Olha, aparentemente não Mas é aquela coisa Neste instante não Mas no instante seguinte pode ter Ah, por cima na janela Tinha alguém Tem alguém na janela Tô vendo até pelo minimapo aqui Janela indiscreta Tá avançando Aí, aí, ó Baixa, que ninguém ia ver Malandrinho Nossa, nossa Não Usa aqui de médico Aqui Nossa, dá pra ver o caninho na arma A gente tocou uma granada A gente quase matou o cara Mas a gente não sei onde é que ele tá ali, né Vai, o time todo caiu ali Ah, essa ruela aqui Cada ruazinha aqui de Rotterdam É disputada, viu, galera Ainda mais nesse modo Que o time realmente tem que focar na defesa E o outro no ataque, né Fica muito mais disputado cada espaço Olha lá Nossa Vocês estão atirando Olha, o prédio desmoronou Uhum Tocou uma granada, hein Tocou uma granada Se liguem aí Tá doendo Ai, que horror Tá achando que tem um por aqui ainda Tá, beleza Tá só o nosso time aqui Eu vou junto com a cabeça assim, né De tão intensa Eu tô assim, ó Espiando a cabeça Tá liberado, hein Ah, caiu paraquedista por aí Alguém meteu uma portificação aqui Ou deixou uma janelinha É que tem muito buraquinho Que a pessoa pode se esconder nesse jogo, né E agora com essa opção de criar fortificações Tem mais barreiras ainda Que a gente vai ficar ligado Olha o avião passando O cara tá montando aqui, ó Aham Olha o cidadão aqui construindo a base Beleza Aí, aí Traz o caminhão Traz o caminhão, hein Tive Fiquem ligados aí Às 10 horas Eu gostei das 10 horas Ah, aqui é a base deles A gente já não pode avançar por aqui Beleza Opa, sniper sniper Aham Tem alguém, aham Nossa, o cara conseguiu nos ver Lá de cima o outro É que ele virando o ângulo Acabava pegando, né Vamos O cara tá de bolsa ali, né Construindo Construindo E aí Nossa, que foi a nossa Esperança de renascer É, galera A batalha aqui Continua então, hein Bom, então vamos lá Para as notas desse jogo, né Sobre a jogabilidade Aqui a gente tem algumas mecânicas Que já apareceram no Battlefield 1 Então os jogadores Que já curtiram o BF1 aqui Vão sentir os controles Um pouco parecidos, né É, e uma novidade Que agora a gente pode Fortificar alguns pontos estratégicos Então, sei lá Dá para colocar sacos de areia Para formar trincheiras Dá para pegar arame farpado E trancar algumas passagens Então isso é bem legal São elementos que ajudam bastante Principalmente nos modos De controle de áreas do mapa, né E aqui a gente também Tem a possibilidade De colocar pontos de coleta De kits médicos e munição O que também é bom Porque a gente depende Menos da boa vontade Dos médicos e do pessoal de suporte, né Mas, por outro lado Também a nossa energia Não recupera sozinha Pelo menos não 100% Então a gente continua Dependendo de kit médio É, a munição também Sofreu algumas modificações, né Agora não basta a gente Passar perto de um kit De munição no chão A gente tem que coletar o kit Pegar a munição, né E a gente também começa Com uma munição um pouco limitada Então a gente continua Dependendo ou dos pontos De coleta de munição Ou do pessoal de suporte, né E a consequência disso É que o pelotão Precisa ser mais equilibrado, né Então, assim Os snipers, por exemplo Fazem a marcação E o assalto vai lá E tem mais poder de ataque Por exemplo, em tanques, né É, que os modos principais De jogo são o modo conquista, né Que é o modo mais clássico Da franquia Battlefield, né Que a gente tem que dominar Os pontos no mapa E fazer os tickets do inimigo Se reduzirem até zero, né E o outro é o Grandes Operações Que é o modo que ficou muito popular Do Battlefield 1, né E aqui a gente precisa Cumprir o objetivo, né Então, por exemplo De destruir algo no mapa Ou de avançar Enquanto o outro Tem que se defender O modo Battle Royale Que é um dos modos Que o pessoal mais estava esperando, né Que aqui vai se chamar Firestorm Ele, infelizmente Só vai sair em março, né O que é uma pena, né Porque realmente O pessoal estava esperando Demais esse modo Mas pode ser que a DICE Esteja realmente trabalhando Nos servidores Pra não lançar esse modo Com problemas, né Porque a galera que conferiu O Call of Duty Black Ops 4 Viu que o jogo Não saiu 100% No modo Blackout, né Então pode ser que Eles estejam trabalhando Pra o jogo sair zerinho ali E pra quem curte Modo de um jogador A DICE acabou mantendo Só que agora Com o nome de Histórias de Guerra E a nossa nota Pra jogabilidade É 4,5 E o enredo Ele tá bem trabalhado, né A gente tem aqui Um jogo todo focado Na Segunda Guerra Mundial E apesar de a mecânica E o fato de ele ser um FPS Aparentemente Não nos dá muito espaço Pra trabalhar o enredo aqui Eu acho que a DICE e a EA Elas fazem um bom trabalho De ambientação aqui Porque realmente A gente se sente um soldado Mergulhando na Segunda Guerra Mundial Então um trabalho De climatização Competente, né Por mais que o foco De muitos jogadores Seja multiplayer No fim das contas Mesmo estando no multiplayer A gente sente ali Os elementos Dos conflitos Dos anos 30 e 40 Então isso realmente Foi muito bem feito E a nossa nota Pra enredo É 4 E sobre os gráficos A gente precisa dizer Que esse é um dos pontos altos Aqui do jogo Porque realmente O trabalho de ambientação Da Segunda Guerra Mundial Recriação de roupas Armas Trabalho de iluminação Tá tudo muito bem feito, né Assim como Call of Duty Black Ops 4 Battlefield V Eles mostram Por que essas franquias Estão tão em alta Porque realmente Os gráficos Estão cada vez melhores E a nossa nota Pra gráficos É 5 O trabalho de som Também está muito competente Aqui A questão sonora Continua sendo um ponto Muito bem trabalhado Na franquia, né E os sons das batalhas Estão realmente Muito bem aplicados E o voice acting Daquele pedido de socorro Do pedido de kit médico Realmente está bem feito Então A nossa nota pra som É 4,5 Bom, a diversão Continua sendo um dos elementos Mais fortes Da franquia Battlefield, né A gente vê que aqui Apesar de a experiência Ser um pouco parecida Em alguns elementos Ao Battlefield 1 A gente vê algumas inovações De jogabilidade, por exemplo Eu acho que a grande inovação Que é a parte Que está todo mundo aguardando É o modo Firestorm É o modo Battle Royale Só que a gente vai ter que esperar Até março de 2019 É, mesmo assim Esse é um game Que ele é muito viciante, né Porque a essência do Battlefield Continua ali, né São os modos Conquista E grandes operações Então a nossa nota Pra diversão É 4,5 Bom, e de multiplayer Eu acho que o multiplayer É um dos pontos altos Aqui da franquia, né Apesar da gente ter Um modo de um jogador A grande estrela Realmente continua Sendo multiplayer, né E mesmo antes do lançamento A gente não observou Grandes problemas De servidores No multiplayer Então a nossa nota Pra multiplayer É 5 Bom, e de localização A EA optou Por não colocar dublagem Em falas de outros idiomas Pra manter a autenticidade Então a gente tem falas Em inglês e alemão É, ainda assim A gente tem algumas dublagens Esporádicas Na locução do multiplayer Por exemplo, né Pode ter sido uma decisão Comercial da EA Mas a explicação oficial Realmente que seria Pra manter a autenticidade Da dublagem Nesse game A gente tem aqui A legendagem Das falas, né E também tem a tradução De todos os elementos textuais Pra português brasileiro A tradução Ela tá competente Apesar da gente ter observado Um ou outro probleminha De acentuação Por exemplo Então a nossa nota Pra localização É 4 E a nossa nota final Pro game Battlefield 5 É 4,5 Lembrando que as nossas notas Vão de 1 a 5 E seguem os nossos Critérios de avaliação Então se tu concorda Não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos E até a próxima